Seja bem-vindo ao canal Descomplicando Organista. Sou a professora Verônica Dias e tenho o maior prazer de estar dando essa aula para você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Vamos para a aula? Estudo 29. Nesse estudo nós temos algumas novidades no decorrer. Então, ali, nós temos o compasso binário simples, semínima valendo um tempo. Então, temos colcheias intercaladas semínimas. Novamente, eu aconselho. Faça a linguagem rítmica, faça o solfejo, depois vai estudar. Tudo bem? Porque essa leitura aí de colcheia não é tão simples assim. Porque as notas, elas têm que ser fluídas. A gente não pode tocar parando. Então, ali no primeiro sistema, nós não temos nenhum tipo de novidade, né? Temos vírgula, coisa que já aprendemos. Segundo sistema, nós temos na mão esquerda, alargamento. No terceiro sistema, nós temos na mão esquerda, no terceiro compasso, um si bemol. Então, o primeiro acidente ocorrente que está aparecendo aqui nessa música é o si bemol. Então, somente naquele compasso, o si vai ser bemol. Porque ele está aparecendo somente ali naquele compasso. Aí, na mão direita, no mesmo compasso ali, nós temos uma mudança de dedo. De um compasso para o outro. Então, nós temos mudança. Depois, a seguir, temos outra mudança. No último sistema, nós temos ali no primeiro compasso do último sistema, um ré sustenido. Então, é outro acidente ocorrente que só vale para aquele compasso. No próximo compasso, novamente, um si bemol na mão esquerda. Que é outro acidente ocorrente. E temos mudança de dedo na mão direita. Então, essa é a apresentação da lição no que devemos prestar atenção. Irei fazer a mão esquerda na velocidade mínima ali de 60. E depois vou fazer a mão direita. E posteriormente as duas mãos. Vamos lá, então. Um e dois e... Um e dois e... Um e dois e... Agora que eu estava tocando, veio na mente. De repente, se você não lembra onde é o si bemol, si bemol, esse daqui. Si natural, si bemol. Essa tecla aqui pretinha. E o fá sustenido. Fá natural ou o sustenido? Porque o sustenido ele eleva um semitom. E o bemol abaixa um semitom. Ok? Agora eu tenho que fazer a mão direita. Um e dois e... Um e dois e... Um e dois e... Um e dois e... 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Com a mão direita a mesma coisa. Apareceu o Ré sustenido, o Ré sustenido é aqui, que é Ré natural, subiu no semitom, Ré sustenido. É a tecla superior. Tudo bem? Agora ele fazer com as duas mãos o andamento de 72. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que na mão direita nós temos ali várias notas repetidas desde o começo tem que ser executado porque a gente não pode ouvir isso daqui ó um exemplo de coisa errada que às vezes eu escuto tanto em lições quanto em hino principalmente na igreja eu sei que se você está nesse livro você está bem no início mas grave isso na sua memória para você nunca fazer isso daqui ó entendeu então assim os notas são iguais né o nome da nota é igual depois sol e fá só que nós temos figuras rítmicas diferentes então ali no primeiro compasso nós temos um sol de colchê no segundo compasso temos outro sol de colchê aí temos um fá de colchê e uma fada semínima então só notas com o mesmo nome mas devem ser articuladas porque são figuras diferentes aliás mesmo que fossem figuras iguais nem que fossem três colcheias enfim tem que ser articulado porque são notas que não tem ligadura de valor então nós precisamos articular esse som cuidado para não fazer errado isso vale para todas as lições não é só nessa lição todas as lições e nos também porque é horrível a gente não tem coisa pior do que você escutar uma organista fazer isso na igreja assim numa introdução uma meia hora tem meia hora que a gente não entende nada porque fica aquele som tudo emendado sabe a nota é repete né as figuras rítmicas ali se repetem e a pessoa segura mas fica meu deus que no que é esse dá até desespero e isso acontece nas lições também então muito cuidado espero que tenha entendido sobre essa aula e te aguardo na próxima aula